Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia criançada, bom dia pai e família, bom dia povo da cidade de Mamambap, Paraíba. Você viu o trovão que deu nessa data de 24 de Março de 2002, o pipoco de deu, você viu? Vocês estão com medo do trovão? Você viu? Meu amigo, de contrário, eu tive uma revelação da areia do céu acendendo sobre a face da terra, estrondando aqui o inferno debaixo da terra, meu amigo, uma revelação muito forte. E se prepariu, não sei, não sei de data de que vai acontecer. Nós tive uma revelação da parte de Deus, mais de 70 milhões de pipoco, de pipoco e de pipoco e de apredejamento, de som de trovão, na varela de condição de pedra, pipocando em barro da terra, pipocando no universo, nuvem e tudo. de misericórdia, irmão e tudo, misericórdia mesmo, Amós capítulo 3, versículo 7, que está escrito, Deus não fala nada antes de abrir a seu cego e profeta. meu amigo, a revelação que Deus me deu vai ser um sonho de trovão que matar um do coração, não, que na varela de pedra, tamanho de pé, vai ser a cachoeira, não tem a cachoeira do curamim, não tem? do município de Teio de Mamambap, aqui em Mamambap, Paraíba, Brasil. Minha cidade, minha cidade aqui de Mamambap vai ser, vai ser o sonho de trovão, um trovão que vai partir o viaduto pelo rei, o viaduto aqui, aqui na cidade de Mamambap, Paraíba, misericórdia, não só aqui em Mamambap, mas a instituição da terra, 2019, Deus abala aqui em Mamambapap, ano 17, acordou, acordou todo o conselho, para dizer, delegando, Deus acreditando ele, ele é maravilhoso, ele acreditando, aquilo foi um aviso da, um aviso da ilha de Deus, um aviso da ilha de Deus, eu creio, antes de Cristo voltar, nós estamos no céu arrebatado até a glória do seu Jesus, eu creio. aqui ó, rei Jesus voltará no futuro, bem próspero, FUNAD, FJU, criança adulta, Ricardo criança, aqui ó, quem vê né, a ilha do Senhor é justa, a ilha de Deus, a mão do Pai Jesus vai ter uma criança terra aqui, então gente, vai, vai pipocar, vai explodir, vai, vai dar na varela, vai ser na varela de pedra, se Pai, se Pai vai vir truvão, truvão, te matar no coração, se prepare que a paraíba vai ser, a paraíba, a Paraíba, Brasil vai ser a pre-dejado, de sonho de truvão, por que, por que Deus tá riado com a humanidade, Deus está liado Com o pecado Deus está muito liado É maldade contra a criança É maldade contra o exótico É peste, é doente, é queda E Jesus está voltando Meu amigo A ilha do Senhor vai ser terrível Nesse mundo E E a revelação de Deus em Deus Matava 4 mil Vai matar 4 mil Pessoa que mamam lá O som da pedra Vai ser tão forte Até as pessoas vão chorar Nada de sangue Vai mexer no sangue Mexer no sistema Que biológica a pessoa Ai cara, está me botando E a nave mesmo não Deus me revelou Nem minha atitude pode estar Em panho primeiro Não É minha atitude Te alertar Amós capítulo 3 Versículo 7 É escrito na Bíblia Deus não fala nada Antes que a vida O seu servo E profeta E outra revelação Vai acontecer Uma explosão no mundo Do vulcão E vai causar um afagão mundial O vulcão O vulcão Do apocalipse E vai explodir O alem e fogo No Japão Esse E vai causar As consequências mundial Na Caifóia De São Bento Matando Matando Mais de 50 milhões De americanos Então gente Não estamos vivendo No final dos tempos A volta de Jesus Aproxima É fato Não é história De cauxinha Não é Ele está Ele está votando A Bíblia fala Não me canso De falar Que no canal O YouTube Enoque Foi 300 300 anos Fiel A Deus 300 anos De comunhão Com Deus Enoque Casou Teve fio Teve fia Teve fio O nome É Matusalém Enoque Ele escutou O som Da cometa Ele foi Arrebatado Para o céu Estou formado E arrebatado Com o Com o Oso e caio Pronto É dia É dia Se viu A Deus É dia Que foi Estou formado E arrebatado Com a palha De fogo Quem vê Eli Enoque Fui pecador Foi Enoque Fui pecador Foi Aí foi Arrebatado Então gente Aconteceu Aconteceu Dois Arrebatamentos Do passado O arrebatamento De Elia O arrebatamento De Enoque Abra a Bíblia Abra a Bíblia Que coisa Você vai Ver Na palavra De Deus Então Tem muita Especial Assim Ninguém Ninguém Vai Entrar No céu Com o Oso Carna Unica Mas Olha Só Olha Só Elia Elia Não Morreu Não Elia Foi Arrebatado Com a Cavalha De Fogo Gente Deus É Fogo Quando Tiver Trova Ejando Relapriando Ou Sendo Ficando Onda Não Tirando Onda Com as Curadoras De Deus Não Porque É Bíblia Tá A Bíblia Com Deus Não Se Brinca E Com Deus Não Se Zomba E A Bíblia Da Fala Diz Deus É Fogo Ele Tem Os Ó Chamam De Fogo A Mão De Deus Tá Pesando Nessa Geração Uma Cosa É César Eu Não Vou Botar Data Nem Dia Nem Hora Para O Fim Do Mundo Mas Essa Geração Essa Geração Pecana Idosa Não Vai Chegar O Ano De 20 43 E Nem O Ano De 2100 Ano De 2100 Não Vai Chegar Os Dias Tá Sem Apreviado E Eu Vou Falar So Que Vão Meu Irmão Deus Diz Que Vai Bater Na Terra Vai Bater Na Terra Vai Vai Trivejar Vai Abalar Vai Estradar Vai Vai Aprelejar 223 Municípios Do Estado Da Paraíba O Som Do Turvão Ai Cara Eu Tenho Medo De Turvão Demais Se Se Quem Vai O Juiz O Juiz De 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 A Eu Vou Falar Três Três Regiões Eu Não Vou Tocar O Não Para Não Ver Impressa 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 Para Uma Repulsão Aqui No Meu Canal Para Não Conte Se Pulsão É É Três Regiões E Vai Se Navar Israel No Meio De Maio E Deus Me Deu Uma Revelação Quando Fazer Trigo Liança Ele Vai Arrebatar Em Ver Dele Gente O Arrebatamento Vai Ser Muito Forte Se A Mulher Tiver Puxuda No Momento Do Arrebatamento A Criança Vai Desaparecer Do Vem Dela Sumir Está Na Bíblia É Bíblico Arrebatamento E aqueles Que morreram Do Cristo Jesus Vão Sussitar Se Pem Pai A Porta Na Graça Está Aberta Mas Ela Vai Ser Fechada Se Pem Pai E A Bíblia Fala De Amanhã Não Pertence A Nó E Amanhã Pertence A Deus Que Você Tem Uma Coisa Para Fazer Hoje Faça Hoje Não Faça Amanhã Você Está Pensando Amanhã Amanhã Pertence A Pertence A Deus Então Gente E Cada Hora Se Pai Porque Deus Está Aliado E A Ia De Deus É Justa A Ia Do Senhor Deus Na Na Aquela É Do No 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 Trago É O Trago Emato De Israel De Deus É Monzé O Cego De Deus Ele Estava Na Congração Aí Zambaro De Monzé Até A Terra Se Abriu E Guri Tudo Te Seu Animal Te Seu Visto O Inferno O Que Zambaro De Deus A Terra Imudiu O Que A Ia De Deus Acendeu Explodiu A Ia Deus Gente Não Deixa A Ia De Deus Acender Sobre Sua Vida A Ia De Deus Não É Justa Mas Quando Aconteceu O Arrebatamento O Espírito Santo Foi De Pesado Então Gente Sou Menino Especial Da Funale Eu Tenho Deficiência Mental Meu Juízo É De Criança Mas Eu Sou Muito Inteligente Graças A Deus Baraná Da Hora Vem Senhor Jesus Então Gente Esse Vírio É Para Você Ficar Atento E Aderta Os Tempo Está Passando De Uma Forma Tão Rápido É Verdade É O Que É 24 Março 2022 Quer Ver Uma As Viadas Do 2021 Para 2022 Vai Que Foi Ontem Já Vão Quer Dizer Já Tá No 4 B Já Carro 4 B De Abril É O Que O Que É Passar Muito Rápido Sinal Da Volta De Jesus Então Gente Se Nós Estamos Vivendo No Final No Sinal Final Dos Fis Dos Tempo E É Importante Você Ficar Atento Que Está Para Correr O Arrebatamento Vai Acontecer E Caso Ninguém Vai Entra No Céu Com Borda Com Borda Gente Olha A Bobagem Que Você Está Dizendo Não Diga Isso Não Você Está Zombando De Deus A Bíblia Falha Com Deus Se Brinca Com Deus Se O Arrebatamento Acontecer Agora Eu Estou Firmando Eu Sei Eu Formado Fica Aqui Do Pedidos No Chão Esse Molequinho Eu Duro Do Chão Dê Essa Camus Azul Fica Aqui Vai Ser Assim Um Arrebatamento Então Gente Chá Tchau Chá Obrigado.